O foco principal foi mostrar as potencialidades da cozinha cabo-verdiana e a sua adaptação mundial e desta feita as suas especialidades. Avançou o chefe de cozinha, Carlos Madeira. E nós tentamos conciliar aqui com a utilização de um outro produto que é o nosso, que é o azeite galo, tentar criar aqui uma ligação entre as duas potencialidades e vamos ter aqui pratos espetaculares, de certeza. E tendo como centro a realização de um concurso com produtos típicos do país, o chefe explica os critérios da seleção dos vencedores, levando em consideração os princípios a serem seguidos. Divididos em 12 grupos de 3 pessoas cada grupo, até para mostrar que o trabalho em cozinha é um trabalho de equipa e é um trabalho de... ou fazem uma entrada em um prato principal ou um prato principal em uma sobremesa. À escolha deles, eles é que desenvolveram a receita, entre 50 pontos em 100 é parte do gosto, mas depois temos a imaginação que eles tiveram, o equilíbrio nutricional do prato, a apresentação, a decoração, o desperdício que eles fizeram também hoje em dia é uma coisa muito importante ser avaliada, o perceber que eles não deitam quase nada fora, aproveitam quase tudo aquilo que têm na cozinha. Este evento está enquadrado na época natalícia e participaram 12 concorrentes divididos em grupos de 3.